Parabéns pra você, nesta data querida, muita felicidade, muita ansiedade, muita ansiedade, muita ansiedade. Viva, véu! Viva quem? Dê lá. Vamos cantar. Que o Senhor Que te dê Viva Viva Eu quem? Como é que é seu nome? Viva Fala devagarzinho Como é que é seu nome? É E quantos anos você tem, Nenê? Caiu o bolo O bolo do Denis caiu Põe lá o avião lá, você tem que assoprar a velinha Velinha? É, pera aí Isso, senta lá, senta lá pra você soprar a velinha Vai, Dê, senta lá Senta aí Pera aí, senão vai cair a vela do bolo Vai, assopra a velinha De novo, assopra a velinha Assopra devagarzinho, vai Nossa, vai de novo Agora vamos sorrir Caiu Coloca aqui de novo Por favor Por favor Mas você colocou Caiu Caiu